Abrigos antibomba na praia esta a paisagem de um friado em Odessa, na Ucrânia. De acordo com as autoridades, as pessoas não devem utilizar as praias para fins recreativos, mas isso não impede estes banhistas de descontraírem neste lugar. As autoridades tencionam conceder autorizações para a abertura de cerca de 20 praias ucranianas este ano, desde que sejam cumpridas condições de segurança rigorosas. O setor do turismo ucraniano foi devastado pela invasão russa e muitos hotéis continuam a não poder abrir legalmente.